Olá queridos rapazes do Senhor Jesus, eu quero passar rapidinho para lhe falar algo da parte do Senhor nesta noite. Sabe qual é o maior intuito do inimigo na tua vida? É te fazer parar, é tirar o foco da sua atenção e fazer com que você largue a obra que Deus te entregou. É por isso que o inimigo ele fica colocando pormenores na tua vida, é por isso que ele fica enchendo a tua caminhada de pequenos obstáculos, que é pra ver se você para pra bater boca por pouca coisa, que é pra ver se você para pra responder aqueles que te afrontam, que é pra ver se você acaba se enrolando na caminhada com aquilo que não deveria. É por isso que ele enche o teu caminho de espinhos, pra que você venha a parar. Mas quando isto acontecer na tua vida, a tua resposta tem que ser a mesma que Nemias. A Bíblia diz que Nemias estava redificando o templo do Senhor, os muros de Jerusalém que o inimigo havia destruído. E quando Tobias e Sambalat mandou uma mensagem pra Nemias, dizendo, Nemias, vem cá, para um pouquinho aí da tua obra. A Bíblia diz que Nemias olhou e disse, eu não posso descer para falar com vocês, porque estou em uma grande obra e eu não posso parar. Olha só qual é a tua resposta pro inimigo que tem te afrontado. Olha só qual é a tua resposta pros obstáculos que ele tem posto na tua vida. Estou em uma grande redificação, estou em uma grande obra no meu casamento, estou em uma grande obra no meu ministério. E eu não posso parar pra discutir com aquilo que não faz parte da minha caminhada. Perder o meu tempo com aquilo que não edifica. Dar atenção com aquilo que vem da parte do inimigo. O Senhor, ele manda te dizer, não para. Não olha pras afrontas, não olha pras palavras contrárias. Não olha pra aqueles que estão tentando fazer com que você largue a obra que o Senhor botou na palma da tua mão. O Senhor manda te dizer, aqueles que hoje te afrontam, vão ter que contemplar a tua obra concluída. E o Senhor sendo glorificado neste projeto em que você está trabalhando. Glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu ministério. O Senhor manda te dizer, esta obra é dele e esta obra não pode parar. Ainda que o inimigo se levante de uma maneira feroz. O Senhor, ele manda te dizer, não pare, não retroceda. Não responda uma sequer afronta. Porque o teu Deus, ele vai honrar o trabalho das tuas mãos. O que caiu vai ser redificado. O que desmoronou vai ser levantado. E aquilo que as pessoas olham e parecem não ter mais jeito. O Senhor manda te dizer que está fazendo algo novo. É algo novo na tua história. A obra não pode parar. Então não perde o teu tempo com aquilo que vem da parte do inimigo. Foca os teus olhos no teu Deus. E continua trabalhando naquilo que ele te ordenou. Porque ele vai honrar cada esforço seu. Cada lágrima sua. Cada oração sua. Porque o teu Deus, ele é fiel. Amém? Guarda esta palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite agradável na presença do Senhor. Fique na paz de Cristo.